Gente, ó, e agora nós vamos chamar mais uma vez a repórter Aline Aragão que está acompanhando a manifestação dos agentes de limpeza na porta da CAVO. Eles cobram o pagamento dos salários em atraso. Vamos lá, Aline, agora sim é com você. Muito bom dia, Diego. Muito bom dia você que assiste ao Balanço Geral. Agora sim, Diego, com voz. Nós estamos aqui em frente à sede da empresa CAVO no bairro Capucho e como você falou, essa história já virou uma novela. Os trabalhadores estão cobrando nada mais do que o direito deles, que é o salário. Eles trabalharam e querem receber. Hoje pela manhã teve mais de uma assembleia da categoria e eles decidiram então paralisar as atividades. Eu vou conversar com o Rei Vanderson Fernandes, que é o presidente do sindicato. Bom dia, Rei Vanderson. Isso quer dizer que foi decidido em assembleia paralisar as atividades até que os salários sejam pagos. Bom dia, bom dia a todos. Mais uma vez, muito obrigado pelo espaço, porque é importante que a população saiba de toda a situação que vem acontecendo. Realmente a gente se deparou com uma situação muito ruim, onde os trabalhadores já estão sem receber as alimentações durante nove dias. Ou melhor, hoje faz dez dias que os trabalhadores estão sem receber a alimentação. E fora isso, o salário também que não foi depositado. Hoje fizemos uma assembleia com os trabalhadores e foi definido que só vai voltar a trabalhar quando tiver o dinheiro na conta dos trabalhadores, quando tiver tudo ok. Então esperamos que a empresa e a prefeitura resolvam toda essa problemática que não é do trabalhador. Porque através do Ministério Público Estadual houve uma reunião e foi definido que até o dia de ontem a prefeitura ia repassar um valor para a empresa. Então assim, mas é um jogo de empurra e empurra que não pode ser refletido no trabalhador. O trabalhador aqui está pedindo somente o direito dele de receber, da mesma forma que ele é cobrado no dia a dia. Com a paralisação, como é que fica a coleta na capital? Hoje é uma paralisação de pelo menos uns 200 aderidos ao movimento. São pessoas que estão revoltadas com a situação porque dependem desse salário. Então em torno de 50% da categoria ainda está trabalhando. Então a empresa tem à disposição 50% dos trabalhadores para não deixar a população sofrer 100%. Muito obrigada pela sua participação. Vamos ouvir rapidinho só aqui um trabalhador. Como é seu nome? Adriano. Não é fácil você trabalhar, ter conta para pagar, botar comida dentro de casa, mas sem o salário no final do mês fica difícil, né Adriano? Rapaz, felizmente, falar a verdade, eu estou com dois meses sem pagar o aluguel certo, porque da outra vez eles depositaram 440 para mim. E depois chegaram na minha avisa e disseram que eu estava errado, que eu botaram, que foi falta para mim. E constando, não tinha falta nenhuma, entendeu? E falar a verdade, em Vale Transporte para mim, nesse mês não botaram nenhum, não botou nenhum centavo. Então a partir de hoje eu gosto, eu quero que ele sabemos direito, para ele gostar, ele saber respeitar quem é o trabalhador. Muito obrigada, seu Adriano. Então é isso, Diego. A gente vê aí que os maiores prejudicados são sim os trabalhadores e a população que vai ficar mais uma vez sem a coleta de lixo. Nós entramos em contato com a assessoria da CAVO, mas a informação é que hoje a resposta é a mesma de ontem. A assessoria só se comunica através de nota, então a nota que está valendo é que foi enviada ontem de manhã para a produção da TV, onde diz que aguarda ainda o pagamento da Prefeitura para poder fazer o repasse para os trabalhadores. Diego, é com você. Obrigado, Aline, pelas suas informações. E a informação da Prefeitura sobre isso aí é que os salários só devem ser pagos ou amanhã ou na segunda-feira.